Oi gente, eu queria conversar hoje com vocês sobre o conceito de neoliberalismo Frankenstein. É um conceito pensado por uma filósofa, cientista política, pela União Norte-Americana, chamada Wendy Brown. Ela atua na Universidade de Berkeley e ela está preocupada em pensar como é que valores familiares de um lado, liberdade de mercado e autoritarismo, eles se conectam. Como é que dá essa postura? Assim como no monstro de Mary Shelley, no Frankenstein de Mary Shelley, que foi constituído pela postura de cadáveres, ela está preocupada em pensar como essa outra postura hoje acontece. Isso é crucial para a gente pensar no Brasil, para a gente pensar o Brasil hoje. Como é que o bolsonarismo associa um olavismo, quer dizer, uma crítica contundente ao saber científico e até a elementos democráticos. E aí você tem, por exemplo, o gabinete do ódio. Então, olavismo se associa à liberdade de mercado defendida por guedes, que se associa a igrejas evangélicas, que defendem valores familiares. Como é que essa postura acontece? Um guedista, por exemplo, um defensor exagerado do livre mercado, poderia dizer o seguinte, Ah, isso é fruto do acaso. Eu sou guedista, por acaso, Bolsonaro fez essa associação com evangélicos e não era isso que eu queria. A gente pode suspeitar dessa ligação, dessa hipótese da ligação casual entre esses campos. A gente pode suspeitar porque isso acontece, porque a gente deve lembrar que não é a primeira vez que algo parecido ocorre. Durante o governo Pinochet, você teve justamente a conexão entre o modelo ultraliberal de Chicago, os Chicago Boys, que se formaram com o Milton Friedman e depois voltaram para auxiliar Pinochet, com uma figura autoritária como Pinochet, que desprezava a democracia e os direitos humanos. Ora, se não é a primeira vez, talvez essa conexão não seja realmente tão contingente assim. E eu acho que essa hipótese de que essa costura, de que esse Frankenstein, ele está aí por outros motivos, a gente consegue ver isso com mais clareza se a gente olhar para a história da tradição liberal. Que começa, que tem esse marco fundamental, que é o pensamento de Adam Smith. Segundo Smith, nós seríamos indivíduos e teríamos uma vocação para buscar o benefício próprio. Quer dizer, eu procuro ter a maior quantidade de vantagens para mim, nas minhas relações sociais. Isso não é uma notícia ruim, porque se todos procurarem maximizar os benefícios de cada um, a gente vai ter um aumento de riqueza no campo social. E aí, essas ideias de Adam Smith são repensadas, primeiro a partir da década de 30, pelos ordoliberais de Freiburg, que tem como figura central o Friedrich Hayek, e depois, de uma maneira parecida, com os neoliberais de Chicago, com a escola de Chicago, que girava em torno de uma figura chamada Newton Friedman. O que é que tem de diferente entre o liberalismo clássico e esses novos liberais de Freiburg e Chicago? Os novos liberais, eles não achavam que a competição era uma vocação do indivíduo. Eles achavam que a competição precisava ser construída. Quer dizer, em vez do espontaneísmo de Smith, eles já teriam um construtivismo. E aí eles vão pensar muitas estratégias que visam ampliar a competição. Não por acaso, a partir desse referencial, que é um desdobramento disso, você tem hoje manuais de autoajuda que ensinam como gerir melhor, como se tornar um empresário de si melhor, como gerir melhor os próprios interesses. Foucault, na verdade, Michel Foucault vai olhar para essa tradição e vai, a partir daí, construir esse conceito de modos de gestão de si, ou de como o neoliberalismo impulsiona a produção de indivíduos que são empresários de si. Um excesso de empreendedorismo que a gente vê hoje. A turma que faz Uber, que se pensa como empresário de si. Essa concepção de empreendedorismo vem de uma tradição anterior. Então você tem o indivíduo que pode se gerir de maneira a produzir mais competição, gerir a si mesmo, e você também tem isso como uma repercussão no campo do Estado. Então, veja, quando a gente olha para o Estado, não é exatamente a questão do Estado mínimo. O desenvolvimento do neoliberalismo, ele produz um Estado que funciona a serviço da economia. Veja que Trump não é defensor em todos os momentos do Estado mínimo, não. Em alguns momentos ele vai dizer que os Estados Unidos precisam ser protecionistas. Protecionista para adquirir vantagens dentro do jogo da competição internacional. O indivíduo é pensado como uma empresa, mas o Estado também. Percebe? Então, não necessariamente, ele vai dizer que não necessariamente é um Estado mínimo. O Estado precisa agir com força. E esses líderes que se colocam como pessoas extremamente fortes também não estão aí por acaso. E veja que essa ideia de Estado competidor, Estado empresa, ela mina formas de cooperação transnacional. E é justamente não por acaso, tanto Trump como Bolsonaro, são bastante reticentes, muito fortemente críticos às sugestões da OMS que envolvem saídas mais solidárias. Mas, então, vejamos, a gente tem um neoliberalismo, até agora o que eu disse para vocês, tem a ver com a produção de indivíduos que se pensam como empreendedores de si, indivíduo empresa e Estado empresa. E nesse contexto, na verdade, o neoliberalismo pode ser pensado como uma lógica. Lógica associada a essa noção de indivíduo empresa. E essa lógica, ela também tem a pretensão de expandir para além do campo da economia. E ela vai atropelar os outros campos que deveriam operar por uma lógica diferente. Por exemplo, o campo da democracia. Veja que as críticas de figuras como Trump, a democracia, não são feitas a partir de valores democráticos. Isso, o mesmo se pode dizer a partir de figuras como Bolsonaro. Não se diz, olha, o Congresso tem problemas, vamos resolver isso gerando mais participação popular. Não, o Trump vai dizer, olha, o Congresso tem problemas, o Congresso é ineficiente mesmo. E ele atrapalha um chefe de Estado que é, ao mesmo tempo, uma empresa. Então, tem esse atropelo da democracia que não está aí por acaso. Tem um documentário da Carole Fuentes sobre o neoliberalismo no Chile. E ela entrevista os economistas que estavam associados ao governo de Pinochet da época. E muitos deles criticam o autoritarismo, as violações aos direitos humanos de Pinochet. Mas eles dizem o seguinte, ah, eu sou economista, estava cuidando do meu campo de expertise. Se Pinochet era autoritário, se ele violava direitos humanos, isso não tem a ver com o que eu fazia. Mas será que não tem mesmo? Porque, vê só, a perspectiva dos liberais de Chicago, os de Freiburg também, pressupunha o seguinte. Olha, eu tenho a receita para o crescimento. Eu tenho a receita para a melhora na economia. E se há uma melhora na economia, vai ter uma ampliação de riqueza e as pessoas vão viver melhor. Se eu já tenho a receita pronta, para que a democracia? Então, percebam que essa separação entre economia e política, ela esconde, na verdade, uma sobreposição. Como a economia atropela a política. É esse o problema. E veja, insisto ainda, isso é uma visão de uma vertente ultraliberal de economistas. Existem outras perspectivas econômicas, keynesianas, marxianas. E existem outras vertentes, inclusive dentro do espectro liberal, que dão mais espaço para a democracia. Então, na verdade, esse atropelo da lógica do indivíduo por sobre a vida. E é isso que a gente vê até mesmo nas relações familiares. Essa ideia de capital humano, de que eu posso capitalizar com tudo. Com relação a todas as minhas relações, elas são transformadas em capital. Aí você tem aquela figura que casa com uma esposa troféu, porque vai ter benefícios nos negócios, e se casar com aquela pessoa ou com aquela outra. Então, o campo da família e o campo da democracia, eles são atropelados por essa lógica neoliberal. E veja aí, vamos voltar um pouquinho para a questão do indivíduo, da produção de indivíduos competidores. Quer dizer, é uma visão do indivíduo que ela está separada do jogo social. Eu preciso pensar o sucesso para mim mesmo, e para aquelas pessoas que estão próximas a mim. E isso acontece de uma maneira peculiar a partir da década de 80. Quer dizer, quando há uma transformação significativa na economia, e a gente tem a formação de uma sociedade calcada no consumo. Antes disso, a gente tinha uma ética ligada à valorização do trabalho. Na sociedade do consumo e do crédito, a lógica é da satisfação imediata. Então, não é, eu vou trabalhar para depois de um tempo conseguir ter benefícios com relação a isso. Eu preciso me satisfazer agora. E aí você tem referências como autenticidade, como ser diferente. Tudo isso num jogo muito associado a essa injunção à satisfação imediata. É como se a gente tivesse a obrigação de ser muito feliz agora. Olhem para o Instagram, olhem para o Facebook, está todo mundo sendo extremamente feliz, e a gente se sente culpado por não ser tão feliz assim. A gente precisa de um coach para ensinar como a gente pode ser feliz. E aí, essa ideia de indivíduo gestor de si, e alguém que pode produzir imensa felicidade agora, também esse modelo de indivíduo que deve ser muito expressivo, ele casa com essa ideia de expressão, inclusive, da raiva. Quando você tem o gabinete do ódio que diz assim, Ah, eu estou sendo autêntico, eu estou sendo honesto, eu estou sendo sincero, eu estou expressando tudo o que eu acredito. Isso é valorizado socialmente, mesmo que o gabinete do ódio esteja sendo sinceramente racista e sinceramente machista. O que importa é que ele está sendo autêntico e sincero. Então, o jogo da satisfação imediata, ele abre espaço para isso, ele abre espaço para o olavismo. Ele abre espaço para uma política que imita o jogo da autenticidade de um reality show. Então, veja, uma figura como o Bolsonaro, ele soube costurar essas coisas. E aí, eu vou insistir mais, isso não aconteceu por acaso. Claro que Hayek não queria isso, mas Hayek já falava de proteção do indivíduo, e aí você tem o exagero dessa proteção ao indivíduo no modelo atual, e falava ainda da proteção da esfera da família, porque se o indivíduo quiser proteger sua família, isso vai fazer com que ele esteja cada vez mais afetivamente mobilizado para o jogo da competição. E aí, quando chega um grupo de evangélicos que também quer proteger a família, esse encaixe começa a dar certo. Então, se a gente olhar com cuidado, se a gente olhar com cuidado a tradição liberal, a gente vai perceber que a razão dessa costura, desse Frankenstein, que a gente tem que lidar agora. O que é que Hayek, o que é que os neoliberais não conseguiam ver? Hayek, ele chegou a dizer que a sociedade não existe, o que existe concretamente são indivíduos, a sociedade não passa de uma abstração. O que ele não percebeu foi que cada um de nós, nós indivíduos, nós somos constituídos socialmente, nós somos constituídos na nossa relação com o outro. Veja, a gente se compreende como ser humano imitando nossos pais, então o outro está mais dentro de nós do que a gente consegue ver. Pensar em indivíduos descolados da vida social, isso sim é uma abstração. É isso que produziu os pontos sérios que geraram o pesadelo de um liberal como Hayek. E acho que o pesadelo é essa versão do neoliberalismo com a qual a gente tem que lidar hoje. Então, é nesse ponto que eu queria insistir. Talvez o vírus, o coronavírus, a pandemia, ela esteja mostrando que nós somos profundamente conectados com o outro. Que a sociedade, as ligações sociais, elas estão aí, elas afetam a gente. De uma maneira muito profunda, nós somos contaminados pelas relações sociais. E talvez, justamente por isso, o vírus seja capaz de desmontar esse modelo de indivíduo que está na lógica dessa razão neoliberal, que produz essa versão Frankenstein do neoliberalismo. Então, a minha suposição aqui é que talvez o vírus, que é a pandemia, ela possa desfazer a costura do Frankenstein, do neoliberalismo Frankenstein. Espero que isso aconteça. A gente pode ter um monstro ainda mais terrível para segurar as mudanças. Mas talvez o vírus tenha esse potencial de desfazer essa costura. É isso que a gente está em disputa agora. Obrigada, pessoal. E até a próxima.